O futuro ministro falou sobre as experiências dele no espaço. Em março de 2006, Marcos Ponte se tornou o primeiro astronauta brasileiro, sul-americano e de língua portuguesa a chegar a uma Estação Espacial Internacional. Durante a viagem a bordo de uma nave russa, ele levou oito experimentos científicos do Brasil. No governo do presidente Jair Bolsonaro, ele promete que o diálogo vai ter espaço no Ministério da Ciência e Tecnologia. Você tem várias instituições, cérebros magníficos por aqui, e a gente tem que conversar com todas essas áreas para ver qual é a melhor estratégia para que a gente consiga levar o melhor de ciência e tecnologia para o país. O futuro ministro disse também que pretende investir na parceria público-privada para garantir recursos para ciência e tecnologia. A ideia é incentivar e despertar novos cientistas no país. Você não consegue manter um sistema adequado se você não tem jovens interessados pelas carreiras. Então, divulgação científica, participação da ciência na educação, são coisas que a gente colocou ali no meio que são essenciais. Então, se você pode pensar nesse primeiro nível de formação de novos profissionais, novos cientistas, isso vai ser muito incentivado.